A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é uma horda. Tire uma folga. Você está bem? Vem. Não tenha medo. Por favor... Ah, Altivo! Apareceu! Quanto mais eu sei Quanto mais eu vejo Menos consigo me iludir Aquele amor Aquele olhar Que eu tinha em mim Não tenho mais Buscar sem fim Correr atrás Qualquer questão Não quero mais Sem você O que fazer No que acreditar Se o que é real Só vai existir Se você estiver lá Te amo Te amo Mas que nunca Eu te amo Sem você O que fazer No que acreditar Se o que é real Só vai existir Se você estiver lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo